E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Olá, meus amigos. Sexo e Destino, esse estudo desse livro, realmente é maravilhoso. Como a gente pode melhorar o nosso dia a dia, a nossa convivência familiar, e principalmente, melhorar a nossa questão mental, emocional. Como a gente pode viver melhor, viver bem conosco mesmo, quando a gente entende essas conversas mentais, essas influências emocionais e espirituais que acontecem. Então, a gente está vendo a Marita aqui triste, triste por uma situação que não depende dela. Exatamente, né? E o bonito, eu acho belíssimo, né, Berendice, esse livro, que não é a história só de Marita, né? Como a gente se veia nessa questão, independente até, meus irmãos, do ponto em que a gente está na doutrina espírita. Porque às vezes eu posso dizer, mas eu sou espírita desde que nasci. Eu sou espírita há não sei quanto tempo. Mas qual é o funcionamento desse conhecimento da doutrina na minha vida? Eu tenho que começar a parar, a pensar, a meditar sobre isso, para que eu possa dar uma melhorada, né? E aí, a gente vê aqui, nitidamente, a Marita passando pelos tormentos voluntários. Isso. Explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, que como a gente sofre sem necessidade. Como a gente sofre por desatenção, porque ela está sofrendo por uma situação que não depende dela. E aí, ela vai dormir, né, e ela sai do corpo, ela é espírito, e olha, ela dá um trabalhinho, porque os amigos espirituais estão ali dentro para ajudar ela, e mesmo assim, ela está com ideia fixa no Gilberto. Então, o André Luiz descreve a cena assim, que ela, efetivamente desligada do corpo, expressou o completo alheamento, sem manifestar o mínimo interesse pelo ambiente. Ou seja, na hora que ela saiu do corpo físico, ela nem percebeu que naquele ambiente os mentores estavam ali para ajudar ela. E aí, gente, não acontece, às vezes, a gente entrar e sair de um ambiente e a gente nem percebe quem estava? Quer ver, olha, por exemplo, agora, você está escutando o nosso programa, né, hoje de manhã, você foi assim na padaria, você foi num banco, você foi em algum lugar? Ah, quem é que estava lá? Tenta montar a cena. Às vezes, a gente entra e sai e não enxerga. É, porque a gente não presta atenção, não é? É uma desatenção, e às vezes até eu vou com o meu diálogo interno, e isso interfere na minha comunicação com o outro, né? É, você sabe que um dia eu fiquei assim, chocada comigo, porque eu estava numa padaria e eu ia fazer um seminário no final de semana e eu fiquei com um tempinho naquela hora, eu estava tomando um café. E aí, quando eu olhei do lado, tinha um salão de beleza. E eu olhei para minhas unhas e eu falei, misericórdia, eu vou entrar ali para fazer a unha. Aí eu entrei, eu fiz a unha. Gente, a manicure, pense na manicure maravilhosa. Ela fez a unha de um jeito, mas tão bacana, tão bacana, que eu fiquei dez dias com o... Poxa, que beleza. Sabe, ela usou um esmalte bom e ela fez, ficou perfeito. Fechou muito gosto, né? Isso, ficou perfeito. E qual foi a minha surpresa desagradabilíssima da minha parte? Eu não consegui me lembrar nem do rosto dela. Ah, olha só, né? Olha só, eu não me lembrava, eu não me lembrava nem do nome, nem do rosto. Por quê? Porque na hora que ela estava trabalhando ali, com toda a dedicação, eu estava com a cabeça... Com a cabeça de um seminário, né? Exatamente. Em outro lugar. E eu posso ter perdido uma chance muito grande de ter ouvido, de ter conversado, de ter falado alguma coisa, de ter escutado, de ter aprendido, de ter ensinado. Isso. Sabe? E aí eu voltei lá, na semana, duas semanas depois eu voltei lá, e aí falei, não, é que eu fiz a unha aqui no dia 12 de manhã, eram as 11 horas, e só que no meu nome não estava anotado, porque eu não tinha marcado. Exato, foi extra, né? Foi extra. E aí eu fiquei com vergonha de ir em cada uma delas, muito provavelmente elas também não se lembram, porque muita gente... É, porque viram, e até viram porque estavam muito quietas, a pessoa viram até e evitam de olhar, para não parecer que está intervenindo, é uma intervenção, né? É muito sério. Já tinha se passado 15 dias, uma manicure já tinha saído do local. Você não sabe nem se foi ela. Eu não sei, entendeu? Então, olha, como a gente de repente perde oportunidades maravilhosas, porque se eu tivesse prestado atenção, eu estaria com uma pessoa, com uma prestadora de serviço... Com excelência, né? Exatamente, que me agradou muito, fez um trabalho de primeira. E aí vamos lá, quem é que perdeu? Foi você, né? Exatamente. Você que perdeu, porque com certeza alguém que faz um trabalho bom vai ter sempre serviço, né? Exatamente. Mas a gente às vezes perde oportunidade por quê, né? A gente não está atento. Eu tenho gostado muito, Berenice, que o pessoal lá de Minas, acho que foi através de alguma comunicação, né? Eles falam assim, os médios do Brasil estão muito distraídos. E é uma expressão que eu tenho pensado, por que será que os Espíritos falaram isso? E aí eu acho que a distração é só no momento mediúnico, mas não é. É no momento da minha convivência, da minha vida. Não dou atenção ao que está acontecendo. Eu não vivo aquele momento, né? Porque, olha, quando a gente faz isso no dia a dia, ora, quando estivermos em desdobramento, vamos fazer a mesma coisa? Então eu comecei a imaginar também eu em desdobramento, com a cabeça em outros lugares, né? Sem perceber quem está à minha volta. É o caso da Marita. Ela está fora do corpo, no ambiente está André Luiz, outros amigos espirituais, querendo ajudar ela, e ela com a ideia fixa, numa situação que ela não tem o menor controle. Isso, exatamente. Mostrando que como a gente perde feio, como a gente atrapalha o nosso caminho mesmo, como esses tormentos voluntários, que não estão no nosso planejamento reencarnatório, mas ficam tão presentes com a nossa irresponsabilidade de vida. E aí a gente começa a ser infeliz, né? A passar por determinadas situações, sem... É muito esquisito, né? Ao invés de eu pegar o melhor, eu pego o lixo. É isso aí. É isso aí. E aí o André Luiz descreve. Por que que ela não estava... Ela estava em desdobramento, né? O corpo dormindo, ela espírito no ambiente, e sem ver os mentores. Por quê? A absorvida na paixão que lhe empalmava todas as forças, conversava com ela mesmo. Gilberto. Onde está Gilberto? Ou seja, ela estava com essa ideia fixa. Tentou equilibrar-se, entretanto, rodopiou o vacilante. Alguém me ampare. Preciso encontrá-lo. Encontrá-lo. E aí o André Luiz fala que apoiamos-lhe, apoiamos-lhe a prestos, e iniciávamos a saída quando se abeirou de nós simpática senhora desencarnada, declarando-se mensageira do irmão Félix, que são espírita cristã, nos ofereceria aconchego. Instruiu a recém-chegada que se nos apresentara sob o nome de Irmã Persília. Veja que eles estavam indo para essa instituição espírita cristã. Será que naquele dia tinha reunião? Tinha que ter reunião? Se não tivesse reunião, será que ele poderia ir para lá? Pois é, né? E aí a gente fica olhando, né, gente, o espaço espírita, o espaço religioso, né? Como ele está impregnado, porque se os espíritos só usassem o espaço espírita, na hora, no momento em que a reunião, muitas casas seriam, seria uma coisa muito séria, né? Mas a gente observa que o espaço espírita, ele é usado o tempo todo. Eu sempre falo, Perinis, que aquilo do Tereza D'Ávila, né, é o terraço da casa que eu moro. E aí, assim, é uma casa que a gente mora, né? Então, de repente, tem uma roupa para colocar, tudo isso. Mas quando eu vou colocar uma roupa para secar, essa coisa, eu entro com muito respeito no espaço do Tereza. E eu não tenho uma mediunidade de evidência, eu sinto, né? Mas, assim, o marido tem. Quantas vezes a gente vê espírito entrando pela nossa porta, subindo a escada e vai para lá. Então, e a hora que tem o quê? Não tem reunião, não está tendo culto aqui, a gente já está vendo até o jornal, alguma coisa, ou lendo, né? E aí passa alguém, porque o espaço da casa espírita, ele é um espaço preparado para o atendimento, né? E a gente, às vezes, não respeita esse espaço. Exatamente. E aí ele continua. Notei que Neves e ela permutaram delicadezas mudas, revelando o conhecimento anterior. Persília, contudo, não se demorou em qualquer consideração individual, mas entregue ao trabalho que é a si mesma, conversou com a frágil menina, encorajando-a, esforçava-se por descentralizar-lhe a atenção, apontando quadros e ocorrências do trajeto sem resultado. A moça não apresentava outros pensamentos, palavras e objetivos que não fossem Gilberto. Fascinação, enredando todos os reflexos. A cada apontamento, afetuoso, revidava perguntando em que lugar e a quem instante seria finalmente conduzida a presença dele, ao que a benfeitora respondia, com a demirável senso materno, sem a menor expressão de xiste ou desagrado, qual se palestrasse com uma filha doente, procurando reajustá-la dentro de amorosa solicitude, comportamento esse com que nos impelia a imitação. nem Neves e nem eu nos sentíamos dessa forma inclinados a considerar de maneira negativa nenhuma daquelas frases francas da menina e moça que lhe denotavam os estímulos sexuais limpos e inocentes, convertendo-a naquela hora em criança extrovertida. É legal, né, Berenice, que para o espírito com compreensão não há escândalo, né? A gente se escandaliza porque a gente não compreende, né? Mas ele vê assim, aquela menina, naquele momento, naquele estado, os pensamentos dela não poderiam ser de outra questão a não ser do envolvimento que ela já tinha estabelecido com o rapaz, né? Então eles olham com muita naturalidade, isso é bom, porque a gente às vezes tem vergonha de se apresentar aos espíritos diante de algo que é nosso. Mas assim, o bom espírito, ele compreende, ele ajuda, ele não comenta, ele não se escandaliza. É interessante porque aí a gente percebe que o espírito, a maturidade espiritual faz com que ele não seja crítico. Isso. E muitas às vezes nós assim, nos gabamos por sermos críticos. Às vezes a gente fala assim, ah, eu sou uma pessoa muito crítica, como se isso fosse algo Uma grande virtude. Isso é uma grande virtude. Nós, toda vez que quando nós somos críticos, nós estamos nos afastando. Na verdade, nós temos que ter critérios para avaliar, para analisar, porque é isso que os mentores têm. Então nós temos que passar, sair de uma mente crítica para uma mente crística. Porque quando a gente tem essa mente crística, aí a gente tem uma visão de critérios e aí a gente não julga, mas aí a gente ajuda. E aí a gente conhece e se desenvolve. Porque os mentores, eu nunca vi nenhum mentor criticando nenhuma atitude. Por quê? Muitas vezes uma atitude errada. A atitude está errada, sim, mas ele não critica. Porque dentro dos critérios dele, aquela pessoa ainda não consegue compreender aquela situação. ela está dando aquilo que ela conhece, aquilo que ela sabe, aquilo que ela pode. E a gente, às vezes, na nossa sociedade, a gente exige do outro aquilo que ele ainda não consegue dar. É verdade. Tem até um estudo que eu escutei do Altivo, uma gravação, que o Altivo falando que num dos momentos de autoconhecimento dele, ele estava explicando um negócio para uma pessoa, até do trabalho. E a pessoa não conseguia entender. Aí ele falou, não é possível que você não consegue entender isso. aí a pessoa olhou para ele e falou assim, mas não é possível que o senhor também não entenda que eu não consigo entender isso. Isso, exatamente. Me explica, me ensina. Então, quem é crítico se afasta das leis de Deus. Isso. Quem é crístico, ou seja, tem critérios. Jesus usou critérios. Ele nunca criticou, ele usou critérios. Os espíritos usam critérios para avaliação e nem por isso eles são coniventes com o erro não. Mas ele sabe o momento de cada um. Então, eles estão aqui fazendo essa análise. Aí o André Luiz continua dizendo assim, alcançando o recinto de atividades espirituais que se nos erguia por meta, fomos acolhidos pelo irmão Félix em pessoa, acompanhado de mais dois amigos. Veja que a quantidade de amigos que rola aqui. lembra o André Luiz? Quando ele foi ajudado lá no mundo espiritual, na verdade, ele nem tinha méritos para uma ajuda, mas a mãe dele tinha amigos. Isso. E esses amigos, não é que eles vão dar o jeitinho, não. Eles têm consideração. Então, é uma situação onde a consideração ela prevalece. São esses laços, né, de fraternidade para o bem. Olha que coisa interessante. A gente às vezes consegue estabelecer laços para a perturbação, para a maledicência, né? Eles conseguem ter laços para o bem, para ajudar o outro. Muito bom, né? Exatamente. E aí ele continua. O instrutor inteirou-nos de que nos receberam o comunicado, acentuando, modéstio, que eles, pondo de algum tempo, deliberaram a vir ele próprio examinar o que estava acontecendo. Marita contemplou estática, indiferente, figurando-se aparvalhada, absolutamente inepta e distante para avaliar a importância do sábio que a brindava com paternais gentilezas. Isso. E aí, gente, muitas vezes a gente não tem noção de quando nós estamos numa casa espírita, que estamos orando, que estamos pensando, às vezes a gente não tem noção do Espírito que está à nossa volta querendo nos ajudar, querendo nos inspirar e a gente fica que nem uma maluquetezinha com um pensamento completamente longe, distante, sem dar valor ao que está acontecendo. Então, a gente precisa olhar à nossa volta, entender realmente os valores, as coisas que estão acontecendo conosco. E o André Luiz continua falando assim. Mentalmente encravado nas recordações do jovem Torres, as indagações que propunha dariam de certo para escandalizar não estivéssemos preparados a fim de escutar-lhe os conflitos. Então, veja que mentalmente ela estava com pensamentos muito levianos. acho que ele aqui não descreve, mas ela diz, ele diz assim que poderia, se eles olhassem aqueles pensamentos, aqueles desejos dela, teriam motivos para escandalizar. Mas como eles aqui não estão com a mentalidade crítica, eles estão aqui para ajudar, então eles conseguem realmente entender a situação. e aí ele fala que amparada por Félix, que nos dirigia, tolerante, entrou no edifício inquirindo-se havia chegado por fim ao clube onde comumente surpreendia Gilberto. Encaminhada ao compartimento espaçoso em que recolheria o necessário socorro magnético, quis saber o motivo pelo qual se imprimira tanta mudança ao salão de bairro, mirando distanciada pequena equipe de seguidores desencarnados que desenvolvia tarefa assistencial em ângulo oposto. Alegou que a orquestra não devia adotar silêncio contínuo e escutando as buzinas que guichavam na rua, procurou descobrir se Gilberto vinha chegando para dançar. Então, ela mesmo num ambiente de socorro, a mente dela estava totalmente cristalizada nessa situação das sensações. Não é só ela, né? Quantas vezes eu estou numa reunião mas a minha cabeça está naquela busca da sensação. Então, o corpo está ali. Mas eu não estou compartilhando naquele movimento que existe naquele momento, né? A minha cabeça está em outro lugar, né? Exatamente. E o André Luiz fala que de raciocínio obliterado qual se achava lhe obrigava por fora as criações mentais que arquitetava por dentro sem ligeira noção da realidade exterior. Então, tudo que ela pensava era como se todo mundo ali estivesse ouvindo e vendo o pensamento dela. Mas todos, no fundo, estavam tratando ela como uma pessoa doente. Uma criança, né? É, uma criança. Tratando com muito carinho sem achá-la de indecente, sem achá-la de irresponsável, mas tendo apenas o cuidado de entender como ela estava sofrendo por conta dela. Olha só, ela está em profundo sofrimento, não tem nenhum obsessor aí, pelo contrário, ela está dentro de uma equipe espiritual que ama ela, o mentor que é responsável pelo planejamento reencarnatório dela. Olha quantos espíritos bons estão do lado dela, mas veja que a decisão de sofrimento é nossa. É nossa, exatamente. Ninguém pode mudar, não é? Pode ajudar, mas mudar não pode. Isso também vai dar tranquilidade, serenidade dos bons espíritos. Quando na intervenção dos espíritos, dos espíritos, fala dos antiprotetores, familiares, simpáticos, diz que a inquietação do guia não é igual a do pai em relação ao filho. Ele protege, mas ele sabe que vai dar certo, né? Agora ele respeita e ele entende que cada um de nós tem um nível de aceitação, né? A gente não tem o mesmo nível de aceitação do bem, não é? É isso aí. Félix, no entanto, ouvia-lhe todas as manifestações inconsideradas com a ternura de um pai, grave, sem aspereza, compreensivo, sem atitudes açucaradas, que lhe comprometesse a autoridade educadora. Olha só, então ele estava grave, sério, mas sem maltratar. Exato. E estava compreensivo, sem ser aquele que passa a mão na cabeça. Exatamente. E que isto sirva de missão para a gente, para que a gente aprenda a tomada desta atitude de ouvir sem ser conivente, mas sem agredir. De acolher sem ser o coleguinha, sem ser o conivente. Apenas se colocar na disposição de ajudar. Como amigo, né? Como amigo, como alguém que ajuda mesmo. Exatamente. replicava sempre entre a bondade e a circunspersão devidas a um enfermo, abstendo-se de melindrar os sentimentos ou de encorajar as ilusões. a gente não pode encorajar nenhuma ilusão. Exatamente. Então, a gente tem que, é o ensinamento, seja o nosso falar sim, sim, não, não. Instalando-a em ampla cadeira, fê-la descansar na hipnose tranquila. Então, veja, foi necessário hipnotizar ela. É para ela conseguir sair daquele estado. É como anestesia, né? Há determinadas cirurgias em que o anestesista, dependendo do estado mental do paciente, ele vê se está para colocar uma massa superficial mais profunda. Porque, às vezes, o paciente está tranquilo. Então, é só anestesia para aquele lugar, para aquela situação. Mas, às vezes, eu tenho um caso de uma pessoa que foi uma questão dermatológica. Mas ela ficou tão tensa, tão tensa, tão tensa, que foi uma anestesia geral. E aí, ela fala assim, mas por quê? Ela fala assim, não, porque a senhora, na sua atenção, a senhora poderia prejudicar do processo, de repente, um gesto, alguma coisa repentina. Então, vai depender da nossa situação o socorro a ser prestado, né? É isso mesmo. É até bom você fazer uma avaliação, né? De como você se comportaria, né? Você que está nos ouvindo. Se coloca nesse lugar. Você, quando está com um problema, com essa ideia única, você consegue ouvir as pessoas? você consegue parar para seguir o raciocínio de alguém saindo de si? Porque quando, se eu estiver aflita e a deusa falar assim, olha, Berê, raciocina comigo. e aí ela vai levando o raciocínio e se você vai prestando atenção, você sai daquele estado e de repente você fala, Deus, eu nem tinha percebido sobre isso. Ou, quando alguém fala, olha, segue comigo e a gente não segue, a gente fica batendo naquela tecla. Aí a gente tem que ver como que nós funcionamos, porque, olha, isso causa uma dor muito grande. e isto é o grande causador dos nossos problemas, quando a gente não quer seguir o raciocínio. Veja que ela teve que ser hipnotizada espiritualmente, em desdobramento, porque com tanta ideia fixa que ela está. Imagina, cada um de nós, você, você fica com a ideia fixa de vingança, de mágoa, de rancor, de querer trapacear alguém, de querer vencer alguém, de querer desmascarar alguém, porque quando a gente tem uma ideia fixa, quem se prejudica somos nós. Então, vamos pensar bastante sobre essa situação, porque nós estamos vendo aqui como ela sofre. Então, que fica aí a mensagem de hoje para todos nós. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.